ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Sete dias após o massacre que deixou 55 mortos nas cadeias de Manaus, o clima de tensão nas penitenciárias permanece. As visitas aos internos estão suspensas por tempo indeterminado. Corpo de homem é encontrado esquartejado dentro de sacos na compensa. Pais protestam contra o calendário de reposição das aulas que instituiu 11 sábados e 4 feriados como dias letivos. Fim do surto de sarampo. Em Manaus, o último caso da doença foi há mais de 120 dias. E integrantes das quadrilhas juninas trabalham a todo vapor e se preparam para surpreender o público durante os festivais folclóricos aqui de Manaus. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Uma semana após o massacre que deixou 55 mortos nas cadeias de Manaus, a tensão nos presídios permanece. 100 homens da força de tarefa de intervenção penitenciária estão aqui no Amazonas desde a semana passada com o objetivo de estabelecer a ordem nos presídios. Após a onda de rebeliões, as visitas aos detentos estão temporariamente suspensas. Em apenas uma hora, a carnificina se instalou numa das celas do maior presídio de Manaus. 15 presos foram assassinados com estoques feitos com escovas de dentes e por asfixia. O complexo penitenciário Anísio Jobim, o mesmo onde 56 detentos foram executados no início de 2017, voltou a se tornar um campo de batalha. E quando tudo parecia controlado pelo Estado, no dia seguinte, mais 40 presos foram executados em outros três presídios da capital do Amazonas. Do lado de fora, familiares entraram em desespero na busca por notícias. Com a confirmação das mortes, o choro das mães e das esposas dos detentos parecia incontrolável. Uma semana depois do segundo maior massacre nos presídios do Amazonas, o clima nessa região é de aparente tranquilidade. As famílias não vieram visitar os presos no domingo, porque o acesso para a parte interna da penitenciária está proibido. Os defensores públicos, apesar disso, não descartam a possibilidade de novas rebeliões. Nós temos informações extra-oficiais de familiares, inclusive agentes penitenciários também, que dizem que há ainda um risco iminente de rebelião. A força-tarefa de intervenção penitenciária enviada pelo Ministério da Justiça começou a atuar em Manaus na semana passada. A ação dentro dos presídios durará cerca de três meses. O governo do Amazonas identificou 26 mandantes dos massacres. O grupo foi transferido para presídios federais em Brasília, em Catanduvas, no Paraná, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pelas ruas, a disputa pelo comando do tráfico de drogas no Amazonas segue intensa. Dezenas de homicídios ocorreram na semana que sucedeu os massacres nas penitenciárias. Todas as mortes possuem características de execuções motivadas pelo narcotráfico. Enquanto o governo busca reverter a crise no sistema prisional do Amazonas, a superlotação e a falta de infraestrutura das cadeias continua sendo preocupação das famílias e de quem lida diretamente com os internos todos os dias. O advogado criminalista sabe dos riscos da profissão. Isso não nos impede de exercer essa profissão. Mas o que, sobretudo, nós temos que nos preocupar é com a segurança desse advogado. Pois é, em meio à crise do sistema penitenciário aqui do Amazonas, o governador Wilson Lima está cumprindo a agenda em Israel, a convite do partido dele, o PSC. A assessoria do governo não confirmou a data de retorno do chefe do Executivo aqui ao Estado. E hoje pela manhã, um corpo foi encontrado esquartejado no conjunto Rio Xingu, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. A cena brutal chegou ao conhecimento da polícia por meio de uma denúncia de moradores da área. O corpo é do sexo masculino e foi achado em três sacos de fibra. O cadáver estava irreconhecível. Dentro de um dos sacos, a perícia encontrou um papel com a sigla de uma facção criminosa. De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, o esquartejamento pode estar relacionado ao narcotráfico. E o idoso de 58 anos foi baleado. Na tarde de hoje, durante um assalto no centro de Manaus, o homem faria um depósito de R$ 9 mil. Quem tem as informações é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, era por volta de 1h40 da tarde desta segunda-feira, quando Paulo Roberto, de 58 anos, estava a caminho de fazer um depósito. Ele que trabalha em uma loja de segmento agrícola, e por trabalhar muito tempo, teria a confiança dos patrões para fazer esse tipo de trabalho. Na mão de Paulo, estavam R$ 9 mil. Ao passar por este local, dois homens o abordaram em uma motocicleta laranja. Um dos homens que estava na garupa, desceu da moto, abordou Paulo e tomou o pacote com todo o dinheiro. Depois de ter sido roubado, Paulo ficou aqui e um dos homens atirou na coxa esquerda do homem, que caiu aqui mesmo. Depois da ação, os dois homens fugiram sem ser identificados. A polícia pode acionar as imagens de câmera de segurança para descobrir quem são eles e tentar chegar à prisão desses meliantes. Paulo chegou a ser levado por funcionários da loja até o Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, onde se encontra consciente e falando com as pessoas. Agora cabe à polícia tentar elucidar mais este caso. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. A gente torce pela recuperação desse homem. E uma menina de 9 anos morreu na tarde de hoje, depois de dar entrada no pronto-socorro Danilo Correia, na zona norte de Manaus. Ela estava com suspeitas de maus tratos. Quem tem mais informações é a repórter Bárbara Mitoso. A menina, identificada como Gabriela, tinha hidrocefalia. Ela chegou ao SPA Danilo Correia, na zona norte de Manaus, acompanhada de familiares. Só que quando ela chegou aqui, foi atestado que ela já estava morta. Os familiares pediram o atestado de óbito, só que os funcionários acharam tudo muito estranho. Então, chamaram a assistente social, que verificou que poderia ter indícios de maus tratos. Então, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente foi acionada. Eles chegaram aqui por volta das 4 horas da tarde, quando o corpo de Gabriela foi liberado para o Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em proteção à criança investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. E ainda falando sobre violência, um trio foi preso na manhã desta segunda-feira, suspeitos de assaltar alunos e funcionários de uma escola de treinamento. A polícia conseguiu chegar a esses assaltantes depois de realizar uma perícia nas imagens do Circuito Interno de Segurança desse estabelecimento. O trio é suspeito de assaltar alunos e funcionários de uma escola de treinamento e preparação profissional no dia 19 de março deste ano, no bairro do São José, zona leste da capital. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento. O primeiro a entrar é Magnata, que em posse de uma arma aborda o segurança do local. Segundo informações da polícia, foi através dessas imagens que o trio foi identificado. Janderson seria ex-aluno da escola e conhecia todo o local. Foi ele que entramou junto com Lázaro o assalto. E Mário teria ficado responsável em ser o motorista da ação criminosa. Nas imagens é possível perceber que o primeiro indivíduo que adentra, ele entra se passando como um suposto estudante, uma pessoa que queria informações dos cursos. Ele, rapidamente, ele anuncia o assalto, puxa uma arma de fogo. O quarto suspeito que aparece nas imagens continua foragido. A polícia não quis divulgar o nome para não atrapalhar as investigações. Depois de roubar celulares e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada, os suspeitos fugiram em um carro que foi alugado por eles para a prática do crime. Segundo a polícia, as vítimas foram abordadas com violência. Agem de forma bastante agressiva. Chegam, inclusive, a colocar os alunos numa fila indiana no corredor com os braços para cima e sempre apontando a arma, tanto a pistola, que seria um simulacro, como também uma arma caseira calibre 16 de cano longo. O trio foi indiciado por roubo majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Quanta violência, não é? Olha, e hoje à tarde, funcionários da empresa Global Green paralisaram os ônibus nos terminais 4 e 5 na zona leste aqui de Manaus. Eles cobram o pagamento de férias e a utilização do plano de saúde. Depois de cerca de uma hora, os motoristas e cobradores retornaram às atividades. E veja no próximo bloco. Há mais de 120 dias sem registro de casos de sarampo, Manaus já é considerada uma cidade livre da doença. É daqui a pouco.